Senhor, que os seguidores cabaço do Casimiro não se espalhem para minha live, meu Deus. Que você coloque em toda a sua justiça, todos no seu devido lugar, meu Senhor. Agradeço muito pela confiança que tenha me dado, meu Deus. Mas não deixai vazar esses lerdão com foto de Neymar. Esse lerdão com foto de Messi, que segue o MuitoMil, para minha live, meu Deus. Tira logo o bando do Casimiro, por favor, meu Deus. Está vazando tudo, está escorrendo tudo para minha live, meu Deus. Vai tirando eles da minha live, Senhor. Vai tirando o Naruto do Flamengo. Fiquei tristão que o VOD foi apagado. Cara, teve uma hora que os caras... O chat é foda. Os caras falaram assim... Pô, Vinicim, faz igual o Kazé. Vê... Vê Europa League. Só que, tipo assim, como eu estava fazendo live... Salve, Casimiro. Como eu estava fazendo live, eu não sabia que ele tinha sido banido por isso. Entendeu? Aí eu botei na hora o Europa League. Pô, ia ser banido que nem ele. Eu ia me fuder, mano. Eu ia me fuder. Tá ligado? Aí... Ah, mano. Eu estou baixando Fortnite, por isso que está lento. Calma aí. Agora vai... Pô, aí o meu canal ia ser banido que nem ele. Pô, me botaram e fizeram de sacanagem, né? Aí eu apaguei o VOD pra não correr risco, tá ligado? Mas... Sinto muito, né? Quem não pôde ver... Mas eu vou falar o bagulho aqui. Eu acho que foi o momento... Mano, eu ia ser desbanido. Eu ia ser desbanido. Se eu fosse, depois de uma semana. Pô, ia me fuder, mano. E eu falei... Gente, o cara vai ser desbanido. Bad do lurk. Pô, essa bad é maneira, viado. Ó. Eu falei assim... Gente, o Casimiro vai ser desbanido em 10 minutos. Eu falei isso, né? Demorou 3 horas. E, cara, foi doideira. Eu desbani... Eu fechei a live e ele foi desbanido, mano. Porra, que doideira, mano. Que merda. Mas assim... É... Eu sabia, né? Eu falei... É 24 horas. É 48 horas. Eu sabia que não ia, mano. Cara, a Mayumi acho que ficou... Ficou uma hora, eu acho, mano. Tá ligado? Não, não tem como upar, rapazão. O VOD já foi de ralo. O VOD foi de ralo. Eu acho, mano... Que é uma das lives que você tem que ver... Na hora, tá ligado? Porra, a mina perguntando se eu era o Casimiro. Gente, eu não entendi. É o Caser mesmo? Aí o maluco é, pô. Ele sim. Ah, tá. É filtro, né? O cara é, pô. É pra não perder o canal. Muito bom. Que isso? Aceita os picos? Aceita os picos. Ó. Ó. O que é isso? Acerta as picas? Isso que dá! GASTAR DINHEIRO COM MERDA! Moleque, esse sub não dá! Ih! Cebolinha? Esquece, filho! Se ele perder esse pênalti, eu sou maluco, tá? Se ele perder esse pênalti... Eu sou uma moto! Partiu, Elano! Ó! Nunca perdeu! Esquece! Ó! Ele fala assim, né? Pernicejo, tu é um piroque, hein? Porra, tu é maluco, cara! Na moral, esse Lil Vinicinho tem um peru muito grande! É, o Lil Vinicinho é gostoso! Tô te falando, rapá, meteu essa? O Lil Vinicinho fode muito gostoso, porra! Caralho! Tá maluco, porra! Esquece! Esquece! Ele fala isso na live dele! Ó! Bora, bora! Valendo a camisa, hein, porra! Bora, porra! Exclamação, camisa! Bora, galera! No chat, hein! Vou rolar, hein! Ih! Guigiba! Olha aí! Guigiba! Tem que responder, Guigiba! Cadê, Guigiba? Cadê? Não tá falando nada, não! Vou rolar de novo! Cadê? Cadê, Guigiba? É bot! Não tá falando nada, paisão! Vou rolar de novo! Desculpa, paisão! Ronieri! Cadê? Tem que falar, mano! Senão não ganha, porra! Cadê? Tem que falar, mano! Viado! Ele fala viado? Viado! Ei! Porra! Obrigado! Porra! Virou babu, tá ligado? Porra! Virou babu! Prio! Foca no jogo, cara! Esquece essa porra de Casimiro, cara! Para de falar de comida indiana, Prio! Foca no jogo, meu filho! Pelo amor de Deus, cara! Para de palhaçada, rapá! Tu não vai comer... Tira a mão desse peru, Prio! Pelo amor de Deus! Quem vai querer? A minha periquita! A minha periquita! A minha periquita! Quem vai querer? Fica no jogo, cara! Avec essa... A minha periquita!